A artrite séptica, também conhecida como artrite bacteriana, é classificada em gonocócica e não gonocócica e se refere-se à infecção articular por germe viável. As artrites não gonocócicas também incluem fungos e as micobactérias e são consideradas as formas mais destrutivas da artrite aguda. A presença de pacientes com edema articular em emergência é frequente e o diagnóstico diferencial é amplo e sempre um desafio. A demora para estabelecer o tratamento ou tratamento inadequado pode causar destruição articular. É possível realizar a recuperação total da articulação, os piores resultados, porém ocorrem nos pacientes com doença articular preexistente, como artrite reumatoide. Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal Artrite Rematoide, Muita Lenda Juntas. Eu sou a Renata, espero que todos estejam super bem, com a graça de Deus. Já deixa aquele like para vocês darem uma força aqui para mim no canal. Vamos lá se inscrever no Artrite, se você não é inscrito, para que você receba os vídeos aí que é de segunda a segunda, hein? Todo dia tem vídeo aqui no canal. Ah, e não se esquece também de ir lá no grupo do WhatsApp, do Facebook, que tem grupo, tem página no Facebook, tem o Instagram. É só você clicar aqui embaixo que você entra em qualquer uma das redes sociais do Artrite, tá bom? Ó, a incidência da Artrite, Artrite mais conhecida como Artrite Séptica, ela varia muito, tá? Por anos a população, ela vem sofrendo com esse tipo de Artrite também, tá bom? Há dois picos de incidência, nas crianças e adolescentes com menos de 15 anos e nos adultos com mais de 55. Então, as condições que predispõem a pessoa à condição da Artrite também, ela tem sido bem explicativa. Outras doenças do tecido condutivo, condições de imunossupressores, como síndrome de imunodeficiência adquirida, diabetes, esmelito e a quimioterapia. Então, é sempre dependendo de cada fator e de cada pessoa, tá bom? E 91% dos casos das pessoas nos adultos, nos patogênicos observados com mais frequência, eles têm sim uma grande variedade desses agentes bacterianos, tá bom? Vamos falar agora em relação à Artrite Séptica, que resulta aí na dimensão da hematopogênica de um foco à distância. Então, as infecções que mais frequentemente causam essa bactéria são as cutânicas, respiratórias, as gastrointestinais e as geniturinárias. A inoculação direta dessa bactéria ocorre somente em 15% a 20% dos casos comuns em cirurgias articulares a partir dessas infecções ósseas, tá bom? Ou nos tecidos moles adjacentes e por modedura ou traumas cutânicos nas mãos e nos pés. A membrana sinovial é uma fina camada que ela reveste internamente algumas articulações. Está encarregada da produção do líquido sinovial, que é amplamente vascularizada e não apresenta uma membrana base limitada, o que torna vulnerável a entrada do quê? Desses patogênicos, dessas bactérias. A articulação normal é mais resistente às infecções se comparada às articulações patológicas, como em casos da artrite hematóide. Então, os fatores de risco locais reduzem a capacidade do organismo de eliminar o germe, como lesões articulares, que é produzida por traumas, por procedimentos como artrocospia, a osteoartrite e a utilização de prótese. Entre os fatores sistêmicos está as características que vai diminuir a ação do sistema imunológico, que vai facilitar essa decimentação hematogênica, como diabetes do melido e insuficiência renal crônica, tá bom? Então, ocorre que a infecção em articulações das pessoas que utilizam prótese em cerca de 1 a 2,5 dos casos. Então, o organismo implanta-se durante a cirurgia ou por via hematogênica, formando assim a bioflime, que protege o sistema imunológico do hospedeiro e da ação dos antibióticos. Após a entrada dessa bactéria no espaço articular fechado, ele vai depositar-se nessa membrana sinovial e vai resultar num acúmulo do leucócitos e sobreviver nos efeitos de respostas inflamatórias agudas. Ocorre que uma acentuada hiperplasia das células de revestimento dessa membrana sinovial. Então, o que acontece? Vai liberar as células inflamatórias e próteses que vai desencandear e vai acontecer a degradação da cartilagem e a inibição da síntese dessa cartilagem. Além disso, vai depender muito de oxigênio e nutrientes por difunção proveniente da sinovia. Com a existência desse poluento, há aí o aumento da pressão infraarticular e a obstrução do fluxo sanguíneo, causando anoxia da cartilagem e podendo resultar na perda da cartilagem e dos ossos também. Em relação aos sinais e sintomas, a apresentação típica é o início do abrusto de febre alta, dor, calor e edema de uma articulação maior, principalmente o joelho. Dependendo muito da articulação afetada, o derrame articular é facilmente identificado. Há grande sensibilidade à palpação e à restrição acentuada dos movimentos passivos e ativos. A artrite bacteriana não gonocócica e monoarticular em 80% a 90% dos casos. O envolvimento poliarticular, duas ou três articulações maiores ocorrem em pacientes com a predisposição como aqueles com artrite reumatóide, como eu falei, com osteoartrite, com sepsis e outras doenças autoimune de imunossupressão. Os locais mais afetados, como eu falei, são os joelhos em 40% a 50%, o quadril entre 13% e 20%, o ombro entre 10% e 15%, o punho de 5% a 8%, tornozelo de 6% a 8%, o cotovelo de 3% a 7% e as pequenas articulações da mão do pé, 5%. A pessoa que utiliza drogas injetáveis vai apresentar a tendência a desenvolver artrite séptica em articulações axiais como extroclavicular ou a estemonumabrial, ou seja, um trava-língua, né gente? Estemomanubrial, isso mesmo. Em 50% dos casos, identifica-se infecções prévias, como respiratória, por exemplo, penamonia, afaringite, cutânea, gastrointestinal, geniturinária. Então, o diagnóstico com artrite reumatóide pode ser mais demorado, porque o uso de corticoide e do imunossupressores pode alterar o quadro clínico. Em pessoas que utilizam drogaditos, a artrite bacteriana pode ser um sinal de endrocadite bacteriana também, tá bom gente? Em relação ao diagnóstico da artrite bacteriana ou séptica, né? Que tudo é a mesma coisa, estabelecido por meio da apresentação de um conjunto de sinais e sintomas, tá? Achados também no laboratório. O teste padrão ou continua sendo uma cultura do líquido sinovial para o isolamento da pessoa. Havendo a suspeita da artrite bacteriana séptica, a punção do derrama articular deve ser obtida rostineiramente. Realização de procedimento cirúrgico aberto pode ser necessário para obstrução do líquido sinovial em caso de infecções, tá? No quadril também. Esses procedimentos são contraindicados em áreas de celulite e lesões cutânicas muito colonizadas, tá? Geralmente, o exame radiológico vai apresentar normalidade. Os achados patológicos podem ser identificados, como a resistência da automilite também ou outras doenças, tá bom? Quando for evidenciado o gás na articulação, antes que esteja funcionado, deve ser suspeitado de agente aneróbico, tá? Então, sempre tem que fazer os exames, sempre tem que passar com o médico para que ele possa fazer essa avaliação. Os pacientes com monoartrite, é realizado o diagnóstico diferencial com trauma, torções, lesões internas da estrutura articular, tá bom? Caso ocorra monoartrite em jovem e sexualmente ativo, é necessário descartar a possibilidade de infecção gonocóstica, principalmente se houver apoletragia, tá? Migratória, lesão dermatológica pálpula e mácula, tá bom? Bom, no caso do tratamento, é uma emergência clínica, demora para estabelecer o diagnóstico e o tratamento pode resultar em destruição irreversível da articulação, havendo aumento da taxa de mortalidade. O tratamento com artrite séptica baseia-se na infravenosa e na drenagem articular, tá? A mobilização passiva deve ser feita de uma forma gradual, seguida de alongamento ativo e das estruturas periarticulares, evitando, assim, desse modo as restrições na mobilidade articular, tá bom, gente? E é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Comente aqui embaixo aí, lembrando que tem artrite gonocóstica, que é um prognóstico de uma condição que é bom após a administração inicial de antibiotecoterapia, que ocorre uma melhora rápida nos sintomas entre 24 e 48 horas, com recuperação completa em quase todos os pacientes que realizam o tratamento corretamente, tá bom, gente? Na artrite gonocóstica. Na artrite não gonocóstica, o prognóstico varia conforme o tempo transcorrido entre o início do sintoma e o tratamento, o número de articulações afetada, a idade, o estado imunológico, a resistência da doença articular persistente e entre muitos outros casos, tá bom, gente? Comente aqui embaixo se você já ouviu falar nesse tipo de artrite gonocóstica, não gonocóstica, na artrite séptica, que é tudo uma coisa só, tá bom? E a gente se vê no próximo vídeo. Espero todos vocês no próximo vídeo. Um beijo no coração. Fiquem todos com Deus. Obrigado por seu like, por seu comentário, por se inscrever. E até o próximo. Artrite reamatoide, muito além das juntas. Tchau, tchau, gente.